E aí, pessoal, vamos conhecer um apartamento que tem um pôr-do-sol maravilhoso aqui nesse bairro charmoso que é o Muniz de Vento, apartamento de três dormitórios, 160 de área privativa, duas vagas de garagem, portaria, salão de festa e um andar alto. Você tem o mais lindo pôr-do-sol. Então, pessoal, como eu falei para vocês, esse é um apartamento na rua Santo Inácio, no bairro Muniz de Vento, onde a parte social tem essa sacada aberta, que hoje é praticamente uma raridade nós encontrarmos imóveis mais antigos com sacada aberta. Olhem que delícia! Hoje o dia realmente não está contribuindo, o nosso rei não apareceu, não deu as caras, mas a gente pode ver a vista que nós temos daqui do Guaíba com um apartamento com uma excelente orientação solar. Um apartamento super bem dividido, com três dormitórios, uma suíte, copa-cozinha e mais dependência completa de empregado. Temos também portaria 24 horas, um salão de festa e duas vagas de garagem e espaço para visitante. Não percam este lindo apartamento que eu vou mostrar para vocês aqui numa excelente localização no bairro Muniz de Vento. e andar alto, vista definida.